Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta para comentar mais uma lição das nossas revistas da CPAD. Hoje nós vamos comentar a lição de número 3, que tem como tema, Jó e a Realidade de Satanás. Então, antes de dar início a essa lição, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Aqui abaixo do vídeo tem um botão vermelho com o nome inscrever-se. E ao lado tem um sininho. Clica nesse sininho e marca para receber todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para você. O segundo pedido é, deixe um joinha para ajudar no crescimento do canal. Porque quando você dá um joinha e também quando você deixa um comentário por baixo, quando você compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele dá uma exposição maior, fazendo com que as pessoas, elas sejam alcançadas. E dessa forma, nós conseguimos impactar mais pessoas através desse conhecimento. Também deixe um comentário por baixo, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. E eu faço questão de responder todos os comentários que foram deixados aqui abaixo desse vídeo. E por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que também possamos alcançar mais pessoas e abençoar a vida delas através dessa aula. Então, vamos para a aula. Vamos fazer a leitura aqui do texto áureo. Então, vamos fazer a leitura do texto áureo. A lição de número 3. Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo diz E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. A verdade prática diz Segundo as escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6 ao 12, e capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos para a introdução. Nessa introdução, nós podemos ver o seguinte. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem, de uso, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativa à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, nós já entendemos aqui que o diabo, o nosso adversário, ele é um ser real, que tem personalidade. Ele é um ser inteligente. Ele é um ser que raciocina. Então, ele é um ser perspicaz. E o livro de Jó, ele não tem como objetivo mostrar a origem de Satanás. Mas, o livro de Jó, ele mostra que esse ser realmente existe. Ele não pode ser ignorado. e muito menos desprezado ou menosprezado como muitos cristãos costumam fazer. Dizer que Satanás é uma cabeça rachada. Satanás é um otário. Satanás é isso, é aquilo ou outro. Eu vou chutar o focinho dele. Aquela coisa toda. E, de repente, essas mesmas pessoas acabam sendo pegas no laço do passarinheiro. O diabo arma uma cilada e essas pessoas acabam caindo. Bom, aqui nesse primeiro slide que eu quero compartilhar com você aqui mostra algumas figuras de como as pessoas enxergam o diabo. Se eu chegar para você dizer olha, descreva aí como é o diabo. Certamente, muitas pessoas irão descrever ele mais ou menos dessa forma. um ser feio com chifres todo vermelho que tem um tridente na mão. Então, olha só. Se alguém te pedisse para imaginar o diabo provavelmente viria a mente um demônio com um tridente nas mãos. No entanto, por centenas de anos o diabo cristão não foi retratado pela arte religiosa. e quando finalmente surgiu era azul e não tinha chifres ou cascos. Então, isso aqui é fruto da imaginação do próprio ser humano e também em uma época essa figura ela foi utilizada para ridicularizar o próprio diabo para menosprezar ele e dizer que ele era um ser feio um ser grotesco mas como é que a Bíblia descreve esse ser? Nós vamos aqui dentro desse estudo ver como a Bíblia descreve ele antes da sua queda e como a Bíblia faz menção a este ser que conhecemos muitas vezes como Lúcifer conhecemos também como diabo e também como Satanás. Então, esse ser a Bíblia descreve ele como a antiga serpente e também descreve ele como o dragão. Quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse Apocalipse no capítulo de número 12 o versículo 9 em diante diz e foi precipitado o grande dragão então podemos ver aqui essa figura não posso afirmar para você que é exatamente desta forma mas essa é a imagem que nós conhecemos de um dragão é mais ou menos parecido com esse desenho que você está vendo aqui e a Bíblia descreve o diabo como o grande dragão e também a antiga serpente e aqui também tem uma imagem que não significa que era propriamente desta forma mas aqui é apenas para ilustrar então nós vemos aqui a Bíblia descrevendo o diabo como o grande dragão a antiga serpente chamada o diabo e satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele então nós vemos aqui já neste momento como as pessoas enxergam o diabo como a Bíblia faz menção desse ser exatamente desta forma aqui o primeiro tópico da lição diz que o livro de Jó e a realidade de satanás ou seja deixa eu mudar aqui o livro de Jó e a natureza de satanás um ser espiritual o livro de Jó não procura provar a origem do diabo mas revela-o como um ser real o livro destaca algumas características da natureza de satanás que nos permite conhecer o melhor em primeiro lugar conforme o livro apresenta o diabo é um ser espiritual então é um adversário que podemos assim dizer que ele é mais forte do que nós entre aspas por quê? porque ele é um ser que ele não se cansa ele é um ser muito mais inteligente do que eu do que você ele é um ser que conhece as escrituras melhor do que nós ele é um grande e falso teólogo e existem muitos falsos teólogos por aí que conhecem a Bíblia muitas vezes melhor do que eu melhor do que você mas não faz aquilo que a Bíblia ensina então da mesma forma o diabo ele é um grande falso teólogo ele tem muito conhecimento mas o próprio Jesus diz que ele nunca se firmou na verdade então ele é um ser que não pode ser menosprezado o diabo é um ser que não pode ser tirado para nada como eu já falei na introdução que muitos acabam desprezando ridicularizando mas ele é um ser espiritual que não se cansa e ele anda ao que redobre amando como um leão procurando a quem possa tragar em outras palavras quando ele ataca a igreja do senhor quando ele ataca a mim quando ele ataca a você quando nós resistimos a ele a Bíblia diz sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós ele foge mas ele não desiste ele não dorme não se cansa ele não desiste imagine você lutar contra um adversário que ele não se cansa um adversário que ele não desiste então ele está em um outro patamar porque nós somos seres humanos limitados nós temos a necessidade de dormir nós nos enfraquecemos nós precisamos descansar quando você está trabalhando durante uma jornada de oito horas dependendo do trabalho se for um trabalho mais leve mas que for através de tecnologia você pode não se cansar fisicamente mas você pode se cansar mentalmente e é desgastante também outros serviços são braçais então você se cansa bastante da mesma forma é na nossa jornada neste caminho que nós estamos seguindo em muitas fases nós estaremos fracos e vulneráveis e é nessas fases das nossas vidas quando nós estamos fracos e vulneráveis que ele costuma nos atacar então não podemos menosprezar esse adversário então olha só a rapidez desse infeliz quando ele vai se apresentar diante de Deus naquela reunião onde os filhos de Deus os anjos estavam indo até a presença do Senhor ele vai juntamente com eles e quando Deus pergunta de onde vem Satanás ele diz de rodear a terra e passear por ela então perceba que ele é um ser espiritual ele é dotado de alguns atributos que nós não temos como essa velocidade que não pode ser subestimado não pode ser menosprezado porém não deve ser temido nós não temos que ter medo dele nós só temos que estarmos então quando nós olhamos para o diabo quando nós olhamos aqui para o livro de Jó nós percebemos que esse livro não tinha e não tem o objetivo de mostrar para a humanidade a origem do diabo não mas este livro veio com o propósito de mostrar de revelar a forma como esse ser ele trabalha ele é um ser muito baixo ele joga baixo ele joga sujo para ele o que importa é ganhar mas felizmente dentro deste livro nós vamos entender que essa investida ou todas essas investidas dele para fazer com que Jó blasfemasse de Deus foi um fracasso total então vamos adiante aqui no segundo subtópico que diz um ser um ser criado então aqui já mostra que o diabo ele não é onipotente ele também não é onipresente ele tem uma velocidade incrível ele pode se locomover rapidamente mas ele não é onipresente ele também não é onisciente ele não tem o poder de ler o seu pensamento e saber o que você está pensando ou quando você está em uma oração somente com a sua mente falando com Deus em espírito ele não tem esse poder de conhecer o que é que você está falando ele não pode ler os seus pensamentos porque ele não é onisciente ele é um ser criado no entanto ele é eterno o diabo o diabo é eterno? é eterno algumas pessoas dizem ah eterno é apenas Deus porque não foi criado não tem princípio nem fim não isso é apenas uma força de expressão os anjos eles são eternos porque porque eles nunca morrem e aí existe algumas pessoas que questionam e dizem ah isso não é eternidade isso é imortalidade não se você for pesquisar mesmo na realidade praticamente é o mesmo significado o que é uma o que é digamos que uma pessoa imortal ou um ser imortal é uma pessoa que nunca morre que vive para sempre então uma pessoa eterna é uma pessoa que no conceito da palavra é que não foi criado que não tem princípio que não tem fim mas o diabo ele é eterno porque ele vive eternamente claro que ele vai em um momento ele vai ser preso lançado no lago de fogo mas mesmo assim ele continuará existindo e sendo atormentado eternamente porque porque ele é eterno Satanás é um ser criado mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual ele não é auto existente ou seja ele não existiu por conta própria assim como Deus não ele foi criado ele faz parte das criaturas de Deus que daqui a pouco veremos a sua rebelião e entenderemos um pouco mais sobre a sua verdadeira imagem quando ele estava na presença do criador ao contrário de Deus que criou todas as coisas o anjo que se tornou Satanás teve origem nem sempre o diabo foi diabo ele fora um anjo bom como os demais assim ele é uma criatura não o criador por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus ele pode fazer muitas coisas mas não tudo e o próprio livro de Jorge nos primeiros capítulos nós vemos isso como ele não é auto existente e semelhante as outras criaturas que povoam o universo não é um ser incriado o diabo é uma criatura limitada então ele foi criado vamos ver aqui alguns exemplos que você pode e deve levar para a sua classe para mostrar a origem dele no livro do profeta Ezequiel no capítulo 28 versículo 12 ao 17 nós encontramos descrições muito precisas acerca desse ser e você pode acompanhar aí na tela o capítulo 28 versículo 12 ao 17 diz filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de tiro preste bastante atenção que isso aqui tem um duplo sentido sentido muitas pessoas ignoram e dizem isso aqui não está se referindo ao diabo está se referindo ao rei de tiro mas isso aqui tem um duplo sentido um duplo significado porque aqui nesse contexto existe palavras algumas palavras que estão sendo aplicadas e que jamais poderia ser aplicada a um ser humano jamais algumas palavras que estão descritas aqui poderiam ser aplicadas a um ser humano então você tem que ler esse texto sabendo que a referência referência é ao rei de tiro mas para exemplificar a rebelião que houve lá no céu Deus comparou com um homem rebelde aqui na terra então para exemplificar como foi a rebelião lá no céu Deus compara um homem soberbo aqui na terra para para nos mostrar que dessa mesma forma o diabo se rebelou contra o criador então diz assim e diz-lhe assim diz o senhor Jeová tu és o aferidor da medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura aqui já já dá para entender que aqui já não é mais se referindo ao rei tiro um mero mortal e quando nós lemos o versículo 13 que diz estavas no Éden jardim de Deus toda pedra preciosa era a tua cobertura a sardônia o topazio o diamante a turquesa o ônix o jaspe a safira o carbunculo a esmeralda e o ouro a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado foram preparados olha só presta atenção versículo 14 tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas andava nunca 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 esse essa descrição aqui pode ser aplicada a um ser humano a um mero mortal ao rei de tiro isso aqui é a descrição do próprio Lúcifer e existe muitas contradições acerca desse nome Lúcifer e o tempo não dá para me explicar mas eu recomendo que você busque no Google com entendimento com maturidade o significado da palavra Lúcifer você vai ver que é portador da luz luzeiro é a resplandecente estrela d'alva e existe uma grande polêmica porque o apóstolo Pedro ele utiliza esse termo que é a mais ou menos assim a resplandecente estrela d'alva nasça em vossos corações agora imagina alguém chegar aqui e dizer que Lúcifer nasça ou resplandeça em seu coração então as pessoas vão pegar esse termo Lúcifer que é associado ao diabo a satanás e vai ficar escandalizadas mas o significado desse termo não é um significado ruim é um significado bom portador da luz então pesquisa mais sobre o significado desse nome para você entender tem um versículo lá na epístola de Pedro eu não lembro agora eu poderia até pesquisar aqui deixa eu ver se eu encontro lembro de segunda Pedro um dezenove ou a carta de Pedro segunda Pedro um dezenove diz assim e temos muito firme a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração então esse é um termo que é aplicado ao próprio Jesus ele é a resplandecente estrela da manhã está lá no livro de Apocalipse então esse termo foi associado a a Lúcifer porque ele tinha essa função ele era portador da luz então aqui no versículo 15 diz perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio se enchi o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançareis profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ó querubim protetor entre as pedras afogueadas nenhum homem nem um ser jamais foi chamado de querubins ou que era perfeito em formosura então aqui é justamente o a descrição da da perfeição desse querubim que era um querubim e também quando nós vamos para o livro do profeta Isaías capítulo 14 profeta Isaías capítulo 14 a partir do versículo 12 já mostra a queda dele ali nós vimos que a soberba o orgulho invadiu o coração dele e aqui nós vemos o plano dele e a queda diz assim o versículo 12 deixa eu ver se está aqui se eu anotei não não está aqui mas vamos lá como caísse do céu ó estrela da manhã filha da alva está vendo aqui então por isso que na tradução do latim aí ficou Lúcifer Lúcifer em algumas traduções você pode encontrar a palavra Lúcifer mas geralmente está desta forma como caísse do céu ó estrela da manhã filha da alva a leitura poderia ser também como caísse do céu ó Lúcifer filha da alva como fosse lançado por terra tu que debilitavas as nações e tu dizia no teu coração eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e sereis semelhante ao altíssimo e contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo então aqui descreve a queda dele deste ser aqui nessa imagem eu estou mostrando para você como você pode ver a fisonomia como ele era como é que a bíblia descreve Lúcifer o querubim ou todos os querubins quando nós vamos para o livro de Ezequiel no livro de Ezequiel no capítulo primeiro nós entendemos inclusive existem até alguns erros que muitas pessoas pensam que os querubins eles têm seis asas os querubins eles não têm seis asas os querubins eles têm apenas quatro asas quem é que tem seis asas quem tem seis asas são os serafins que você encontra em Isaías no capítulo seis Isaías capítulo seis Isaías capítulo seis capítulo seis versículo dois diz assim os serafins estavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam Isaías capítulo seis versículo dois descreve os serafins um ser com seis asas mas em Ezequiel capítulo um versículo cinco seis sete nove dez e doze diz vamos lá versículo cinco e do meio dela saía a semelhança de quatro animais e esta era a sua aparência tinham a semelhança de um homem olha só tinha a semelhança de um homem e cada um tinha quatro rostos como também cada um deles quatro asas e os seus pés eram pés direitos e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra ilusiam como a cor de cobre polido e tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos quatro lados e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas uniam-se as suas asas uma a outra não se viravam quando andavam cada qual andava diante do seu rosto e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem então preste atenção rosto de homem vou mostrar aqui para você vamos terminar a leitura daqui a pouco eu mostro olha só primeiro rosto de homem e a mão direita todos os quatro tinham também rosto de leão e a mão esquerda todos os quatro tinham rosto de boi e também rosto de águia todos os quatro doze e cada qual andava diante do seu rosto para onde o espírito havia de iam não se viravam quando andavam então aqui é a descrição de Lúcifer porque a descrição de Lúcifer porque ele era um querubim Lúcifer era um querubim e essa é a descrição da forma física de um querubim aqui temos a representação aqui nós vemos o rosto de homem vemos aqui o rosto de homem rosto de leão rosto de águia e vemos aqui o rosto de um boi eles tem mão embaixo das suas asas e aqui está a mais perfeita descrição eles tem quatro asas você pode ver um asa aqui e com duas asas eles se cobrem e os seus pés é como os pés de bezerro como você pode ver aqui então essa é a descrição de Lúcifer então era um ser perfeito claro que na nossa percepção quando nós olhamos aqui nós achamos algo feio algo horrível porque um ser com quatro cabeças uma cabeça de homem uma cabeça de boi uma cabeça de águia uma cabeça de leão tem quatro asas tem pés como pés de boi então nós podemos olhar e dizer nossa que coisa feia mas como você já viu a forma como ele é descrito aqui em Ezequiel em Ezequiel 28 tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas perfeito era dos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio encheu teu coração o teu interior de violência e pecaste por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer ó querubim cobridor no meio das pedras afogueadas então nós vemos que era um ser magnífico um ser que quando nós olhamos para essa descrição de Ezequiel um ser muito belo um ser formidável mas que deixou com que todo esse poder que ele tinha que toda essa beleza ele deixou que isso entrasse no seu coração ao ponto de querer ser semelhante ao altíssimo que é que foi exatamente o que nós lemos no livro do profeta Isaías no capítulo 14 tu dizias no teu coração eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo Isaías 14 versículos 12 ao 14 e o 15 diz e contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo então o seu orgulho levou a sua queda tanto é que tem um versículo que diz que a soberba precede a queda mas a humildade ela precede a honra então aqui no no segundo tópico fala sobre o livro de Jó e as obras de Satanás depois que ele sofreu esta queda assim tem também algo importante é que no livro do próprio Ezequiel deixa eu ver se eu anotei aqui no no livro do próprio Ezequiel no capítulo 1 e também recomendo que você leia o capítulo de número 10 eu não vou fazer a leitura aqui para a aula não ficar muito extensa mas eu recomendo que você leia o capítulo 10 todinho para você entender e você continue lendo o capítulo 1 que você vai ver aqui algumas descrições fantásticas por exemplo uma das funções dos querubins é carregar o trono de Deus sobre as suas asas aqui em Ezequiel veja o que está escrito no capítulo 1 versículo 21 andando eles andavam elas e parando eles paravam elas e elevando-se eles da terra elevavam-se também as rodas de fronte deles porque o espírito dos animais estavam nas rodas e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento como um aspecto de cristal terrível estendido por cima sobre a sua cabeça então só corrigindo não é sobre as suas asas é sobre as suas cabeças e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas uma em direção a outra cada uma tinha duas que ele cobriu o corpo de uma banda e cada um tinha outras duas que o cobriam da outra banda e andando eles ouvi o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas como a voz do onipotente a voz de um estrondo como o estrépito de um exército parando eles abaixavam as suas asas e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça perante eles abaixavam as suas asas e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono como de uma safira e sobre a semelhança do trono havia como que semelhança de um homem no alto sobre ele e vi como a cor de ambar como aspecto do fogo pelo interior dele desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva assim era o aspecto do resplendor em redor este era o aspecto da semelhança da glória do senhor e vendo isso cair sobre o meu rosto e ouvi voz de quem falava comigo então o trono de Deus está sobre a cabeça dos querubins isso aqui é algo fantástico é algo assim que não dá para você explicar porque nós nunca vimos isso mas é exatamente o que o texto aqui está dizendo e quando nós vamos para o capítulo 10 de Ezequiel também fala sobre isso diz assim depois Ezequiel capítulo 10 versículo 1 depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira como aspecto da semelhança de um trono era um trono e falou ao homem vestido de linho dizendo vai por entre as rodas até debaixo do querubim e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade e ele entrou a minha vista versículo 8 e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas 12 e todo o seu corpo e as suas costas e as suas mãos e as suas asas e as rodas as rodas que os quatro tinham estavam cheias de olhos em redor então você vê que é algo que foge da nossa compreensão mas é algo extraordinário então essa é a descrição de um querubim é ser desta forma carregam o trono de Deus e por baixo deles é como se estivessem é brasas vivas porque é isso que está dizendo que um homem coloca as mãos debaixo do querubim e pega brasas e mais a frente vamos ver ele espalhando essas brasas sobre a cidade então por isso que eu peço que você leia por completo isso aqui outra função do querubim nós encontramos lá no no livro de Gênesis logo nos primeiros capítulos assim que o homem peca e é expulso do jardim olha só o que acontece capítulo 3 versículo 24 e havendo lançado fora o homem pois querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida então eles são guardiões podemos dizer que são guardiões porque aqui nós vemos Deus colocando querubins na entrada do Éden para que o homem não retornasse lá comesse da árvore da vida e vivesse para sempre e se tornasse um pecador eterno então eles eles têm essas funções também acredito que talvez isso aqui não é o que a bíblia está dizendo é o que talvez entre os querubins exista também uma hierarquia aqueles que ficam na função de carregar o trono de Deus tem até no livro de Samuel um versículo que diz ou é no salmo se não me engano se não me engano é em primeira Samuel ou segunda Samuel ou no salmo que diz que Deus montou em um querubim e voou sobre as asas do vento então quando nós vemos esses versículos aqui de Ezequiel nós entendemos que quando diz Deus montou sobre um querubim é que o trono de Deus sobre o querubim e ele voou sobre as asas do vento então essas são algumas funções do querubim está debaixo do trono de Deus eles para onde Deus quer ir eles estão ali pronto para carregar parece algo maluco quando você fala assim dessa forma mas é justamente o que o texto diz se você ler Ezequiel capítulo 10 você vai ver que é exatamente isso talvez você não compreenda talvez até seja difícil de acreditar de compreender mas na realidade é desta forma essa era uma das funções que o Lúcifer ele exercia até que ele foi destituído deste posto quando ele se rebelou e quis ser semelhante ao Altíssimo o livro de Jó e as obras de Satanás a partir deste momento da queda que provavelmente foi antes da criação do homem foi antes da criação do homem mas não foi antes da criação podemos assim dizer da terra porque Deus cria todas as coisas e diz que tudo que Deus fez foi bom e Lúcifer o diabo ele era um querubim ele era um ser perfeito um ser bom um ser puro até que se achou iniquidade nele o orgulho e a soberba cresciam no entanto depois disso ele assumiu este papel de acusador então nós vemos que ele é um ser desprezível e que tem a função de trazer sofrimento e dor para a humanidade ele não pode fazer nada contra Deus ele não pode fazer nada contra os anjos do Criador mas ele pode fazer contra as nossas vidas ele pode fazer contra a humanidade e é exatamente isso que ele vem fazendo desde o princípio da criação porque Jesus também disse que ele é homicida ele é um homicida e desde o princípio ele é homicida e nunca se firmou na verdade é ele que induz os homens a cometer pecados e os homens quando são atraídos pelas suas próprias concupiscências então eles vão e consumam o pecado fazendo com que os ardis de satanás eles possam serem concretizados e os planos do diabo a cada dia que vem ele está arquitetando para destruir a igreja do senhor então ele vai usar pessoas de fora e muitas vezes ele usa pessoas de dentro também a introdução do livro de Jó apresenta satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras ele enganou a Eva enganou a Eva fazendo com que ela comesse do fruto que Deus tinha ordenado que não comesse ele foi quem incitou também os sabeus os caldeus para roubar os gados a riqueza de Jó e muito provável que tenha incitado também a sua esposa para que ela chegasse para Jó e dissesse tu ainda retens a tua fidelidade a esse Deus amaldiçoa Deus e morre é muito provável que ele estivesse por trás no entanto nós vemos que ele começa nesses primeiros capítulos agindo de uma forma clara mostrando que é um ser desprezível no entanto um ser muito inteligente tem personalidade ele sabe dialogar ele sabe fazer questionamento inclusive ele olha para a riqueza de Jó para a família de Jó e diz porventura Jó serve a Deus de balde porventura Jó está te servindo em vão tu não cercaste ele de bens então olha só como ele é um 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 ser Maquiavel ele é um ser cheio de seus ardis é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos no livro no livro Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedente pois ninguém sofreu como Jó no antigo testamento então nós podemos ver o que nós podemos ver que o que Jó ele passou até então você não vai ver na Bíblia até então você não vai ver ninguém passar por um tamanho sofrimento que esse e mesmo assim diante de todo aquele sofrimento o patriarca ele permaneceu fiel ao criador primeiramente o diabo atingiu as posses dele o que fez o patriarca sofrer ao ver seu patrimônio destruído repetidamente eu já disse aqui em outra lição que essa Bíblia que eu tenho aqui ela tem um comentário que diz que o patrimônio de Jó era de aproximadamente 7 milhões e 500 mil dólares na cotação do dólar hoje isso vai 3x7 21 28 isso vai para mais de 30 mil milhões de reais 30 milhões de reais agora imagine você tendo 30 milhões de reais e da noite para o dia perdeu tudo tudo que você lutou ali há anos imagine empresários que começa pequeno com uma pequena loja e começa a prosperar e aí cresce amplia essa loja e aí começa a prosperar e abre uma segunda uma terceira uma quarta quinta e vai crescendo 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 se torna milionário bilionário e da noite para o dia perde tudo imagine como fica a cabeça dessa pessoa e as dívidas que tem para quitar porque sabe você sabe que eu não vou dizer que era o caso de Jó porque a bíblia não fala isso mas trazendo para os dias de hoje um empresário com várias lojas ele tem fornecedores para pagar ele tem funcionários ele tem tantas coisas para pagar e outro ponto que a bíblia não revela mas que eu posso trazer para você muitas pessoas que trabalhavam para Jó em sua maioria homens porque tinha que cuidar dos gados tinha que cuidar dos camelos tinha que cuidar das juntas de bois das jumentas eram homens e é provável que muitos deles fossem casados tivessem famílias tivessem mulher tivessem filhos e dependiam daquele trabalho para sustentar as suas famílias imagine como estava o psicológico de Jó porque perdeu sua riqueza os seus funcionários foram mortos e ele tinha que assumir essa responsabilidade de dar um apoio também para as famílias dos seus funcionários e agora como ele ia dar esse apoio ele perdeu tudo imagine como estava a cabeça de Jó o psicológico dele então olha só da mesma forma houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa pois sua família foi devastada entretanto o sofrimento do homem de Us não cessou com a perda da família o diabo infligiu com uma doença que o fez padecer do isolar-se de todos imagine como estava a vida daquele homem tem que ser temente a Deus de verdade tem que ser crente de verdade para passar por tudo isso e suportar sem blasfemar sem negar fé sem abandonar o criador pare por um momento e reflita sobre isso tudo isso foi causado por quem pelo o nosso adversário ele tem prazer em causar sofrimento às pessoas através de doenças através de brigas de calúnias então o nosso adversário ele trabalha 24 horas para matar roubar e destruir esse é o prazer dele destruir as famílias a criação de Deus porque ele sabe que o tempo dele está próximo mas ele não quer ir sozinho e uma forma dele afrontar a Deus é eu posso não ir mais para o céu não está mais com o senhor mas eu vou levar as suas criaturas juntamente comigo para o inferno então esse é o plano dele ele tem o objetivo de acusar ele é o acusador tanto é que satanás tem o significado de acusador é isso que ele faz e aqui nessas imagens você pode ver o diabo é capaz de infringir dor e sofrimento mas não só isso ele também acusa faz parte de sua natureza acusar foi o que ele fez com Jó o diabo acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse ele disse que Jó só servia a Deus por interesse então isso é uma acusação podemos até dizer que é uma calúnia porque isso não fazia parte do caráter de Jó assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro querendo cirandá-lo o diabo quis fazer com Jó o livro do apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo que foi o versículo que nós já lemos o acusador lá em apocalipse capítulo 12 mostra que esse ser desprezível o versículo 10 dizia ouvi uma grande voz no céu que dizia agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador de nossos irmãos é derribado qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite então isso aqui isso aqui já quebra uma grande objeção que muitas pessoas tem que diz ah o diabo não tem mais acesso a Deus ele continua tendo um acesso limitado não sabemos explicar o quanto de limitação é mas esse próprio versículo aqui de apocalipse está dizendo que o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite então isso aqui em um determinado período até das regiões celestiais ele vai ser derrubado e ele vai vir aqui para a terra tanto é que o versículo diz assim e foi precipitado o grande dragão antiga serpente chamada diabo e satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele então isso aqui não é algo que aconteceu é algo que vai acontecer então significa que hoje nesse momento que eu falo com vocês o diabo ele está acusando ele está acusando a mim ele está acusando você em todo momento ele está procurando as nossas falhas os nossos erros para ir diante de Deus nos acusar é o que o versículo diz ele não cessa ele acusa de dia e de noite porque o tempo na eternidade é diferente do nosso tempo aqui nós estamos dentro de um tempo cronológico lá é o tempo cairós o tempo de Deus é diferente do nosso Deus andar no passado presente e futuro para ele é a mesma coisa já nós não nós vivemos aqui o presente não sabemos o futuro nem muito menos podemos voltar no passado a não ser através das nossas memórias lembranças mas não podemos mudar o passado porque já foi então nosso adversário ele tem acesso a Deus só que esse acesso acredito que é de uma forma limitada mas não deixa de ser acesso porque o próprio livro está dizendo em Apocalipse vemos também lá no no livro do profeta Zacarias penúltimo livro do Antigo Testamento capítulo de número 3 olha só o que diz e me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava sua mão direita para se lhe opor mas o Senhor disse a Satanás o Senhor te repreenda Satanás sim o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda não é esse um tição tirado do fogo ora Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo então falando ordenou aos que estavam diante dele dizendo tirar ele estas vestes sujas e a ele lhe disse eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas então o nosso adversário ele acusa e aqui representa o adversário ele acusando e aqui mostra Deus ele nos justificando quando estamos com as vestes sujas mas quando nós nos arrependemos e pedimos perdão é dessa forma que Deus ele faz ele apaga os nossos pecados ele nos dá uma veste branca e ele pega os nossos pecados lança no mar e se esquece não é que Deus ele se esquece não tem como ele se esquecer mas o significado dessa palavra que Deus não se lembra dos nossos pecados é que Deus não irá lançar em nosso rosto em nossa cara os pecados que nós cometemos e que nós nos arrependemos Deus ele não é como um ser humano que muitas vezes você faz algo de errado você fere uma pessoa e a pessoa ela diz que lhe desculpa mas sempre está jogando na sua cara é mas você fez isso comigo naquele dia não sei o que não sei o que não sei o que sempre está relembrando sempre está relembrando sempre está jogando na cara e muitas vezes está utilizando aquilo para estar te humilhando ah você não é digno de confiança você fez isso você fez aquilo você fez isso você fez aquilo e Deus não é desta forma Deus jamais vai fazer isso com você Deus ele não vai olhar e dizer olha você pecou lá naquele dia e você está me pedindo perdão agora porque você pecou de novo Deus não faz isso Deus não é um ser baixo Deus ele é um ser amoroso misericordioso Deus ele quer perdoar a todos ele não tem prazer na morte do ímpio mas antes que ele se arrependa mas Deus tem prazer na morte do justo porque sabe que quando morre um justo ele não perde mais esse para satanás então o diabo ele vem para acusar essa é uma das características dele ser acusador ele gosta de acusar agora ele não lembra é que ele está condenado não tem mais como se arrepender é por isso que ele tem tanta raiva porque ele pecou e não teve como se arrepender para ele não tem mais perdão porque porque o diabo não pode se arrepender porque ele pecou em um corpo imortal ele pecou em um corpo glorificado então se tornou um pecador eterno sem direito a salvação sem direito a arrependimento ele também tem o que a função de tentar ele acusa quando você peca e ele lhe tenta que é para você cometer o pecado para depois ele te acusar olha só que coisa ele vai te tentar colocando diante de você aquilo que você gosta aquilo que você sente prazer aquilo que você deseja e depois que você vai lá e comete o pecado ele te acusa e muitas dessas acusações é trazendo aquele fardo assim que você acaba de cometer o pecado você se arrepende e aí ele diz tá vendo aí não é melhor você ir para o mundo porque se você for para o mundo você pode fazer isso mais vezes se você for para o mundo você vai poder fazer isso à vontade você não tem que dar satisfação a ninguém e agora como é que vai ser não é melhor você se desviar então olha só é mais ou menos dessa forma que ele trabalha ele tenta lança os pratos e depois vem com acusação para fazer você sair da presença do criador e no terceiro subtópico terceiro tópico fala sobre a queda e a ruína de satanás o vocábulo ocaso quando usado em sentido figurado é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final queda e ruína o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de satanás ou seja a sua derrota a vitória de Jó foi uma derrota para ele em quase todo o livro Deus se mantém em silêncio e oculto mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio falar alto por outro lado o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 então observe porque a maior prova foi logo no começo foi logo no começo e Jó ele permaneceu fiel então com o passar do tempo é como se você fosse digamos que se acostumando se conformando e se você manteve a sua fidelidade logo no começo que é o o ponto de impacto mais forte mais à frente existe uma grande probabilidade de você ir levando quase que de uma forma normal natural então quando ele investiu as suas melhores forças no começo que ele fez toda aquela destruição acredito que no pensamento dele ele deve ter questionado o que eu devo fazer para abalar a fé deste homem para fazer com que esse homem negue a Deus porque já toquei na riqueza na vida dos funcionários na vida dos filhos toquei na sua saúde mesmo assim esse homem continua sendo fiel a Deus e embora o livro ele não faça menção deste ser desprezível não pense que ele se retirou ele deixou de tentar Jó não ele continuou através daqueles que se dizia ser seus amigos ele continuou usando aqueles que dizia ser os seus amigos e tem um versículo que eu queria compartilhar com vocês deixa eu ver o que eu encontro aqui olha só o que diz no capítulo 4 a epígrafe diz ele faz repreende a Jó capítulo 4 versículo 12 em diante uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam uns perceberam um sussurro dela entre pensamentos divisões da noite quando cai sobre os homens o sono profundo sobreveio-me o espanto e o tremor e todos os meus ossos estremeceram então um espírito passou por diante de mim fez-me arrepiar os cabelos da minha carne parou ele mas não conhecia sua feição um vulto estava adiante dos meus olhos e calando-me ouvi uma voz que dizia seria porventura o homem mais justo do que Deus seria porventura o varão mais puro do que o seu criador eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontra loucura quem você acha que foi esse espírito quem você acha que foi esse espírito que se apresentou aqui diante de de Elifaz para incitar ele contra Jó querer dizer que Deus não iria punir um homem se ele fosse justo em outras palavras foi isso que ele quis dizer olha só seria porventura o homem mais justo do que Deus seria porventura o varão mais puro do que o seu criador em outras palavras ele está dizendo tudo isso está acontecendo com ele porque ele pecou ele desagradou o criador ou em outras palavras ele quer ser mais justo do que o próprio Deus então perceba que embora o livro a partir do capítulo 3 não fale mais sobre esse ser nós podemos ver que ele continuou ali agindo da mesma forma que na tentação de Jesus lá no deserto você vai ver que no livro de Lucas capítulo 4 diz que ele tentou Jesus 40 dias e 40 noites mas você só vai ver escrito aquelas três principais tentações mas ele tentou durante os 40 dias desde o primeiro dia até o final ele tentando e ele foi vencido pelo nosso Jesus não é pois propósito do livro polo em evidência nem tampouco superestimar o mal o livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento que era fazer com que Jó blasfemasse ele não conseguiu isso é o mais importante Jó e o testemunho de Deus o livro tem um início dramático mas um final um final glorificante Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento saiu vivo e vitorioso Deus nunca o abandonou a graça estava oculta mas estava lá no momento oportuno ela se manifestou da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens ela também se manifestou trazendo alívio paz e livramento a Jó Deus mesmo no momento certo testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus então o que dizer mais deste homem um homem que deixou um grande legado para a sua época e para todas as épocas todos quanto tiverem o privilégio e a oportunidade de ouvir a história de Jó de ler sobre a história de Jó terá a sua vida edificada e a sua fé renovada porque sabemos que Jó estava no meio do fogo cruzado mas não tinha noção do que estava acontecendo hoje nós podemos ler essa história e aprender que o nosso adversário ele tem várias formas de trabalhar para nos destruir para abater a nossa fé e para fazer com que venhamos blasfemar do Criador mas em todas essas coisas nós assim como Jó somos mais do que vencedores em Cristo Jesus espero que você tenha gostado dessa aula que você se é novo aqui no canal se inscreva no nosso canal se inscreva no nosso canal deixe o seu joinha nessa aula deixe o seu comentário dizendo de onde você está nos acompanhando de qual estado cidade denominação e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais grupo de whatsapp eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitos dos nossos irmãos que Deus em Cristo vos abençoe um forte abraço um beijo no coração e até a próxima semana se assim o senhor permitir e só um aviso o slide dessa aula vai estar por baixo na descrição e também existe aqui na descrição alguns cursos teológicos se você deseja ter conhecimento aprofundado nas escrituras e fazer um curso médio e avançado de teologia também um curso de professor de escola bíblica dominical você pode clicar nos links que estão por baixo na descrição desse vídeo e você fazer um curso de teologia médio avançado da sua casa sem pagar mensal um pagamento único e você terá acesso a um material denso para você estudar da sua casa do conforto do seu lar um forte abraço e até a próxima semana Deus abençoe e aí e aí e aí Obrigado.